Ave Maria! Velhão é tempo de cuidar redoblado dos meninos. Mantenha as crianças na sombra e abuse das brincadeiras com água. Não deixe seu filho usar óculos de plástico sob o sol. E nunca deixe ele dormindo dentro do carro. É importante que as crianças saibam nadar. Mas mesmo que saibam, não descuide delas. Na praia, é um molho no peixe e outro no menino. Viva o Verão! Uma iniciativa da Band para você aproveitar o melhor dessa estação. O oferecimento Prefeitura do Natal. Cidade da gente. Experimente a Ice Cola. Você vai reconhecer esse sabor. Iap Vida, a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste.